Olá, meu nome é Aline, eu estudo Biotecnologia na IACHUSP e vou te falar sobre as disciplinas do primeiro semestre do curso. Antes de tudo, eu gostaria de ressaltar que nós costumamos fazer bastante trabalhos em forma de monografias e seminários. Além disso, em muitas atividades é necessário ter uma visão empreendedora. Essa é uma característica marcante do curso. Acerca das disciplinas de fato, Introdução à Biotecnologia é uma matéria que apresenta os momentos históricos da biotecnologia e produtos e processos biotecnológicos, bem como o seu emprego na sociedade. Entre os trabalhos da disciplina, por exemplo, elaboramos um bioproduto e demonstramos as perspectivas mercadológicas de sua implementação. Já em Introdução à Computação, somos apresentados à linguagem Python, aos conceitos básicos de programação e ao desenvolvimento de algoritmos. Tais processos são muito úteis em análises biológicas, por exemplo, ao permitir destrinchar informações genéticas de maneira prática. Em Evolução Biológica Aplicada, aprendemos sobre as evidências evolutivas, o estudo da variação genética e a classificação dos organismos. Além de muitas outras coisas que mostram que a evolução é um processo muito mais complexo do que apenas um método linear que transforma o macaco em homem. Tais conhecimentos são essenciais para um biotecnologista, tendo em vista que se trata de um profissional que lida com organismos vivos. Em Calculum, são estudadas as funções e gráficos, além de limites, derivadas, integrais e equações diferenciais. Esses elementos são fundamentais para a compreensão do comportamento de fenômenos descritos em gráficos, que, por sua vez, orientam a análise de processos biotecnológicos. Muitas pessoas têm algum tipo de aversão com essa disciplina, mas não se preocupe, sempre há pessoas dispostas a ajudar quem precise. Em Química Geral, há ampliação dos conhecimentos obtidos no ensino médio referentes à Química. Dessa forma, estudamos as propriedades e o comportamento da matéria, além de técnicas básicas laboratoriais. Tais aspectos são elementos cotidianos do trabalho de um biotecnologista. Já o ciclo básico trata-se de um amplo conjunto de disciplinas destinadas a todos os cursos da IACH. Nele, visa-se a introdução ao ambiente acadêmico por meio de debates interdisciplinares. Através do ciclo básico, é possível ter contato com uma gama de pessoas, situações e assuntos que colaboram muito para a constituição profissional dos alunos. Por fim, esperamos que tenha gostado dos conteúdos abordados e que possamos te ver no próximo ano letivo. Aqui, elenco os links para as imagens e informações utilizadas para a elaboração do conteúdo visual. Tchau, tchau, tchau.